Música Comenta pra engajar mano, manda flor, manda coração, manda cachorrinho, manda universo Manda no grupo da família Sabe quem é a final? A Poli e a Jota versus que Lua e Lion E quem quer batalhar, boa, cremosa, cabulosa, crocante, quentinha, gratinaria Grito o quê? Olhava e direita o Zona Leste Grito o quê? Pega o sujeirão nessa cor Levanta o mão, o outro braço levanta o flash Ali no isqueiro, não tem, é um real de flash Saiu em Tatiana Não vem, não vem, não vem Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Onde eu tô de 분�ão, a rima parece até que eu sou pedagogo Só que hoje vocês tocou uma pancada como se fosse um irmão piologo Só que aqui eu garanto, meu mano, que vocês não tem rima da onde eu venho Vocês perdem pela capacidade, porque o que nós tem é desempenho Irmão piologo, mas nessa você deu pala Realmente se é eles faz mais merda do que fala Quem deu é desse jeito, você vai tomar no boga Você foi tentar pular o muro, caiu, partoba Partoba, partoba, mas só rima é uma droga Eu sei que no momento do mar de rima você se afolga Eu não tô falando merda, nem fazendo merda Eu tô matando os oponentes e tô dando descarga Em duas merda que parou na minha frente Mata que mata, porra nenhuma, sabe que eu abalo sua estrutura Você falou que a gente é o biologo, tô com o meu irmão O dobro de loucura, essa é com a fita, não mano Você sabe que agora você não aguenta, você não me tanca Você sabe que agora essa rima é pesada, no clima te esquenta O dobro de loucura, mano, só que agora você segura aqui o pior Já que vocês são dois loucos, mano, vocês abraçados vão economizar um caixão só Já que vocês é louco, agora que vocês tem feio O louco sempre vai calar a boca quando ele estombar alguém louco e-mail Ah, louco e-mail, mas calma né mano, me entenda rima, sai do lábio Você tá achando que nós é dois loucos e na minha frente você paga de sábio Nós não é dois loucos, eu vou explicar o meu parceiro Do tanto que nós é louco, nós vale um hospício inteiro O problema é seu, eu vim ser o seu tratamento de choque E no momento eu manto que eu vim atrás dessa rima Eu não vim atrás desse hip hop Você falou de espanta, mas pra mim você é um arrombado Se o apolo já espantou o tubarão, imagina esse leãozinho a medo um trago Só que você não vai me assustar, na sua mente eu causo tumulto Você falou que há um tratamento de choque, eu e ela dá puto-circudo Essa é tua fita, você tá ligado, meu mano, que pra mim você é propotente Se o tratamento de choque sou eu que vou causar dentro da tua mente Isso é final, Batalha da Leste Não abaixa o flash não, hein, até o final da batalha Jurados temos? Em três, dois, um Um a zero, que Lu e Lion certo Mas não está perdido, Zona Leste Porque tudo que vai Isso, tô ouvindo bem? Será que eu tô ouvindo bem? Porque tudo que vai Não volta você Com a vibe lá em cima com a mão lá pra cima É a final, Batalha Eu não vou mais encher o saco de ninguém aqui, mãe É a final, hein Levanta a mão, hein Levanta a mão, hein Então vem 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 Demorou que eu vou se guinar aqui sem drama Cê tá falando o jacaré e o leão, reis da savana Mas cê foi tentar matar o leão, seu patife E esse caçador acabam morto pelo próprio rifle Vocês queriam tá na savana, mas são inseto Pois aqui é vida bacana na selva de concreto E vocês são animais, escuta o que eu vou te falar Evolução, somos seres humanos, o topo dessa cadeia alimentar Só que você não é o topo da minha cadeia Tá ligado, vejo visão de drone, nós somos insetos Causamos veneno e causamos a essência que você consome Somos perfume, só que você eu só sinto a flagrança do medo Quando eu olho na sua bolota eu vejo que você nem sabe o segredo É, e eu vejo que agora, hoje eu vim pro trato à expectativa Eu tô adorando rimar nesse beat, ele me causa uma memória afetiva Por isso que eu mato esses caras, no momento eles tão à toa É um leão jacaré, com eu faço casaco, outra bolsa pra minha coroa Ele falou que isso é minha memória Mas o problema é seu É aquele famoso ditado, só rompado Quem vive de passado, só museu Mas não tô falando nada, cê sabe que eu vou seguindo É desse jeito, cê tá tendo suas memórias Hoje elas eu vou seguindo Você não tá falando nada, mano A língua que fala nem é português Porque quem vive de passado é museu E o museu conta a história que nós tem É, isso que eu tô te dizendo Agora você acabou com a sua vida Cê falou que cê faz a essência Quem disse que minha vida é bebida Esse bicho me chocou somente memória afetiva Na improvisada Eles ficam com o cinto muito Eu com sem tempo passo a decorada Isso que é foda, meu mano Cê tá ligado que agora eu sinto improvisando Chego te matando e montando pra tudo Eu sempre faço freestyle do modo insano Eu não vivo de passado porque eu não sou museu Ou meu oponente Mas eu me sinto até quede Porque eu fiz história no passado Mas soube valorizar meu presente Por isso que agora eu mostro que eu sou Temente E também depois que eu morrer Tô lembrado, só que eternamente Jesus Terceiro 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 Jurado, jurado Em Três Dois Um Terceiro Terceiro Caralho Caralho Terceiro Quem vem Na moral Zona Leste É geral com a motriz É geral agora, tia Última vibe da noite Vem geral Vem, levanta a mão, hein Levanta a mão, vem Vem, levanta a mão, vem Aí oita cena Já é Nossa Mas Itaquera é cemitério de MC Night, se diverte aonde vocês estão Mas Itaquera é cemitério de MC Night, se diverte aonde vocês estão Então vem, 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 vem Aquele caralho, que você é escaralho, que você é escaralho Essa louça grava, nota na trincheira, meu magro Essa é a improvisação, cemitério de MC Vou deixar mais um campo pra vocês na sua coleção Você consegue ser ver, essa é a tafita que eu falo do meu coração Você não consegue me ver, porque é atrasado e só enxerga as três dimensão Acho que é mais, tem quatro, cê sabe que eu me sinto farto de tantas paradas Por isso que agora eu faço minha rima, eu psicografo Falo com seres de outro universo Quando você me olha assim, me já tenho contato com outro lado Você pode me chamar de tabuleiro Mas pra mim cê não é oponente, cê é brincadeira igual Charlie 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 Chaplin, não comédia aqui na minha frente Eu acho que você não rima, eu te bato em qualquer roda cultural Aldeia, leste ou norte, toma uma surra tridimensional Pô, ô, ô, quanto pra que esse combate cê sabe que eu te dou trabalho Comprevive que manda verdadeiro e toda sua cima foi falsa pra caralho Eu já fiz sinal com o JP, fiz sinal com o SLP Então hoje é um parque de diversão, rima na final com você Charlie Charlie, ele tem talento? Acho que não Cê tá ligado que quando eu faço meu fistal e abro seu cachorro Porque eu tô te mostrando proceder Você falou que eu era Charlie 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 Chaplin, a essência do cinema é mudo Como que cê se sente que até calado eu sou muito melhor que você Não, 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 você não é melhor do que eu calado Sua mente deve tá com algema E você deve tá achando que vai ganhar Mas encontrou um problema E se o assunto é o dilema Você sabe que eu tô nesse esquema Cê muda a história do cinema, mudo Eu mudo a história de todo cinema Mas eu sou matemático, extremo artático, cê tá ligado? E eu te mostro que essa é a rima Você fala no mano, não me deprime Sou matemático, achar o problema me deixa excitado Você já escutou a música do Tom L? Tô ciente que uma frase muda o final desse filme Uma frase muda o final desse filme Mas isso aqui é detalhe Só que uma rima boa Não vai ganhar de três punchline Então cê sabe que você morreu Putz, lá eu ficando offline Você trocou com uma bomba atômica O nome do filme virou um pinhame Meu, só virou um peru, tá com mano Cê tá ligado? E agora eu te falo que essa é a vida Que você é o prepotente Esse aqui é o MVP É o ídolo que cês apoia Tá criando uma bomba atômica Que pode tirar a vida de inocente Esse aqui que é o MVP Sim, esse aqui que é o MVP O nome é a bola MC E te mata rima no pra caralho E cheio de ódio aqui no semblante Mas eu nem trouxe o colar de MVP Eu deixei pra uma batalha mais importante Agora você que a gente vai vencer Cê tá ligado Muito obrigada a todos e todas presentes Dando um salve mais uma vez Ó, passinho pra trás já Vamos respeitar aqui o perímetro Antes de dar um salve de qualquer coisa Mas vai tirar foto com o campeão Nada de invadir, família Fazer entrevista aqui depois Cês podem tirar foto de vocês Quando me saírem, certo? Mas vamos lá Agradece a todo mundo Muito obrigada aí, ô Muito obrigada o Tiki Toto Vamos na contagem regressiva, Zona Leste A Jota, encosta pra cá Agora eu vei quem ganhou essa final, hein O Kilo, encosta pra cá com sua dupla Vamos lá, jurados em... Dez Nove Oito Sete Três Cinco Quatro Três Dois Um Que A Jota E aplaula o grande escopio O É A Trincheira O, O É A Trincheira O, O É A Trincheira O, O É A Trincheira Vocês querem agradecer aqui ao Lion E o Kilo, que rimaram demais Nessa final, certo? Muito obrigada a vocês Muito barulho aí, família Para a outra dupla que rimou demais E aí